As vítimas de violência doméstica vão contar com uma nova ferramenta para denúncias, um aplicativo criado pela Secretaria de Segurança Pública. Basta clicar e o chamado vai direto para a central da polícia. Violência contra a mulher. No Distrito Federal, uma morre a cada 20 dias. O número é do governo do Distrito Federal. Depois desse alerta, a Secretaria de Segurança Pública decidiu criar um dispositivo para agilizar a comunicação da mulher com a polícia. O objetivo é lutar contra o tempo, já que neste caso a pressa pode ser amiga da perfeição. O objetivo é permitir que a mulher que já tenha medida protetiva garantida na justiça, possa acionar o socorro por meio de um celular. Um aplicativo que ajuda a chamar a polícia militar caso ela se sinta ameaçada pelo agressor. O dispositivo móvel de socorro deve ser implantado no início do ano que vem. O objetivo é evitar mortes e agressões a mulheres, como as que ocorreram recentemente no Distrito Federal. Em menos de uma semana, três foram agredidas. Uma delas foi atropelada pelo próprio filho e teve de ser internada depois de passar por uma cirurgia no abdômen. O rapaz foi preso. Em outro caso, uma moradora de Samambaia morreu depois de ser esfaqueada pelo marido na frente da filha. O homem foi preso dois dias depois do crime. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios informou que cerca de 12 mil pedidos de medidas protetivas são requeridos anualmente. Vai ser uma forma da mulher não ter que ir até a delegacia por medo, às vezes, ter o aplicativo em casa. Só que tem que funcionar. Com certeza as mulheres vão ser mais encorajadas a denunciar, porque é o que realmente deve ser feito para diminuir o número de casos. E, consequentemente, os homens passarão a respeitar mais e temerão mais. Porque a partir do momento que você teme, você pensa duas vezes antes de fazer. Tem ainda o Bom e Velho diz que denúncia. É só ligar no 180 e é fundamental denunciar nesses casos. O problema é funcionar, como disse lá aquela senhora, uma das entrevistadas. Olha, há um projeto, um programa pioneiro que foi implantado no Estado do Espírito Santo pelo então presidente do Tribunal de Justiça, Capixaba, o desembargador Pedro Valls Feu Rosa. É um programa que deu tão certo, ele até foi premiado nacional e internacionalmente e era exatamente um botão de pânico. Mas era um aparelhinho, assim, não era um aplicativo. Isso, certamente, a evolução desse aparelhinho é o aplicativo. Mas é preciso que funcione, não é? Esse que é o principal desafio. De qualquer maneira, é mais um instrumento aí na luta contra esse tipo de violência, que é uma violência, sobretudo, doméstica. Quando o marido espanca a mulher ou a esfaqueia, ou quando o filho drogado atropela a mãe, não há polícia que consiga impedir uma coisa como essa, não é? Mas uma prática reiterada de violência doméstica, isso sim pode ser resolvido por meio do aplicativo acionando a polícia. E no sábado, manifestantes fecharam a Avenida Paulista pedindo a renúncia do presidente do Senado, Renan Calheiros. Ontem, o protesto foi aqui em Brasília, em frente ao Congresso Nacional. Cerca de 100 pessoas participaram da manifestação. Com faixas e cartazes, elas pediam a saída de Renan Calheiros da presidência do Senado. Os manifestantes também demonstraram apoio ao juiz Sérgio Moro e ao pacote de 10 medidas de combate à corrupção do Ministério Público, que tramita no Congresso Nacional. Alguns participantes também pediam a volta da ditadura militar. A maioria vestia verde e amarelo e alguns carregavam a bandeira do Brasil. Na sexta-feira passada, foi aberto o 12º inquérito contra Renan, no Supremo Tribunal Federal. É, agora as críticas estão voltadas ao presidente do Senado, Renan Calheiros. Exatamente, é uma campanha que, aliás, foi deflagrada ontem em inúmeras cidades. Eu contei nove, a começar pela própria cidade de Maceió, que é a capital do estado de Lagoas, onde nasceu e por onde se elegeu e tem sido reeleito sistematicamente o político Renan Calheiros. Foi feito, inclusive, um protesto na porta do apartamento dele, à beira-mar. Foi inflado um boneco gigantesco com o Renan Calheiros vestido com roupa de presidiário. Enfim, foram inúmeros os protestos que são no mesmo padrão do Fora Dilma e também de Fora Cunha, que deram certo. O presidente do Banco do Brasil, Paulo Caffarelli, afirmou hoje que as medidas de reestruturação do banco podem gerar uma economia de quase 4 bilhões de reais por ano. O banco vai fechar mais de 400 agências e anunciou mais cedo um plano de demissão voluntária. Os detalhes ao vivo com a Renata Dourado é porque mexe com um banco importantíssimo para o Brasil, né, Renata? É verdade, muitas mudanças aí, né, Rodrigo? Então, a gente lembra que essa economia aí que pode chegar a quase 4 bilhões de reais, ela vai acontecer caso os 18 mil funcionários, trabalhadores do Banco do Brasil, que já podem se aposentar, de fato, queiram aderir a esse programa. Então, a gente lembra, eles não são obrigados, mas se quiserem aderir a esse programa, aí eles vão ter até o dia 9 de dezembro para fazer essa adesão e, além de, claro, aposentadoria normal, vão ganhar aí algo em torno de 12 a 15 salários como uma espécie de compensação, um incentivo para que essas pessoas, portanto, possam se aposentar. Como você bem disse, a ideia também é fechar, de fato, serão fechadas algo em torno de 400 agências, 402 agências. Os funcionários dessas agências terão um salário garantido por um período de 4 meses e a ideia é que eles sejam relocados para outras agências também nesse período. Um outro anúncio aí, com relação aos funcionários, é que cerca de 6 mil funcionários vão ter a possibilidade, caso queiram também, de reduzir a jornada de trabalho, passando das atuais 8 horas para 6 horas, tendo uma redução, isso diárias, né, tendo uma redução de 16,25% no salário. Também não é obrigatório, quem quiser fazer vai poder aderir a esse programa e, nesse caso, o funcionário também vai receber mensalmente uma adicional de 12% por hora trabalhada também para ter uma certa compensação. Então, qual é a ideia do Banco do Brasil daqui para frente? é ampliar o atendimento digital, isso já existe hoje. Então, hoje, algo em torno de 245 unidades já atendem cerca de 1 milhão e 300 clientes do Banco do Brasil. Então, uma ideia aí é aumentar, portanto, essas unidades digitais, né, até 2017, podendo atender algo em torno de 4 milhões de clientes dessa forma. Então, é isso, é uma possibilidade que esses trabalhadores têm, a gente sabe que o Brasil está passando por esse momento de crise, então, as empresas, especificamente o Banco do Brasil, está dando essa opção para quem quiser aderir a esse programa, ter essa contrapartida e poder gerar, portanto, essa economia aí de quase 4 bilhões de reais por ano, como você mesmo disse. Rodrigo. Obrigado, Renata. Reação do Banco do Brasil que mostra que a crise atinge a todos. É, mas isso não é só produto da crise, é produto também de outros fatores, né. É produto, por exemplo, do avanço das tecnologias. Na Europa, a redução do tamanho, a redução da estrutura física das agências bancárias é um processo que é iniciado no início dos anos 1990, portanto, há muito tempo atrás. Está chegando com atraso aqui no Brasil. Depois vem o avanço das tecnologias, meio que dispensa a intermediação de pessoas na prestação dos serviços de transação financeira, de saque, de depósito, de pagamento, até negociação de dívida hoje se faz com o computador, sem precisar da interferência de ninguém. E o Banco do Brasil também atende a essa outra razão, a um acordo internacional que o Brasil teve de assinar, o acordo de Basileia, que faz uma transformação completa nos serviços financeiros de todo o mundo, incluindo ajustes da estrutura dessas instituições financeiras. Portanto, é todo um processo que tem a ver com um pouco com crise, mas tem a ver, sobretudo, com eficiência. E a seguir, Clínica do Lago Sul oferece parte do tratamento de fertilidade de graça no alívio, que pode fazer diferença na vida dos casais de baixa renda. Com a Anticidade, volta já. Música 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 Obrigado.